Delegado Francisco das Chagas Alves Santos, o vulgo francisquínio, foi conduzido pela Polícia Civil. Quais as acusações sobre ele? Bem, já fazia um certo tempo que nossa equipe aqui da Polícia Civil estava fazendo levantamentos acerca de possíveis bocas de fungos aqui da nossa região, especificamente pedridas e trisdela do vale. Ontem nós tivemos informações que o francisquínio estava praticando o comércio de produtos ilícitos, especificamente craque e cocaína, e foi deflagrada uma operação. Ele estava saindo de casa, ao sair de casa ele foi abordado e não encontramos nada com ele, mas dentro do imóvel, depois de uma busca, foram localizadas 30 pedras de craque e algumas trouxinhas de cocaína, além de dinheiro e alguns outros objetos que nos levam a concluir pela prática do tráfico de drogas. Além desses produtos ilícitos, uma motocicleta também foi apreendida pela Polícia. Qual a procedência desse veículo? Olha, na verdade, qualquer objeto que tenha uma procedência duvidosa no local onde foi feita a busca, ele deverá ser apreendido, porque pode ter sido adquirido com o dinheiro que foi obtido através da venda de drogas. Então é ilícito. A motocicleta foi apreendida, assim como outros objetos. Doutor, o senhor conversou com ele a respeito desses produtos que foram encontrados na residência onde ele mora. O que é que ele disse sobre tudo isso? Ele foi interrogado na presença do advogado dele, ele negou a prática do tráfico de drogas, confessou apenas que fazia a venda de um produto conhecido popularmente como Lolol. Delegado, como essas informações chegaram até a Polícia Civil daqui da cidade de Petreiras? Na verdade, a gente vem recebendo diversas denúncias através do WhatsApp. O WhatsApp vem sendo uma ferramenta de estreitamento da Polícia Civil e da sociedade, que em muito está contribuindo com o nosso trabalho. Doutor, é uma pessoa com passagem anteriores pela polícia? Ele já respondeu a um procedimento por tráfico de drogas. Na época, ele foi abordado nas mediações da cidade de Lima Campos. Delegado, há informações das pessoas que compravam toda essa droga com ele? Nós temos uma gama de elementos informativos acerca dessa situação e de várias outras. Essa foi verificada e constatamos que, de fato, ele estava praticando tráfico de drogas, assim como várias outras. Ele somente comercializava para o comprador final ou ele distribuía para outras bocas de fumo também? Isso aí a gente vai verificar no andamento das investigações. Doutor, uma operação coordenada pelo senhor. Quem mais trabalhou nessa ação? O doutor Péricles e uma equipe de investigadores, né? Marielto, Thiago, José Wilson. Então, foi uma equipe já que tem uma certa experiência nesse tipo de atuação. E ainda bem que nós obtivemos êxito e localizamos o produto. E é uma boca de fumo a menos da nossa região. Por quais crimes ele pode ser indiciado nesse momento? Ele foi autuado em flagrante pelo tráfico de drogas.